Aquela história da menina perguntar qual a diferença, não sei o que, do bambu, era no Domingo no Parque. Foi no Domingo no Parque. Qual a diferença do... Como é que era? Qual a diferença? Ah, não sei. A beng... Sei lá. O importante é o bambu. O poste e o bambu, não é? Não, são três coisas que aí... A mulher grávida... A mulher grávida... Qual a semelhança da mulher grávida, o poste e o bambu, não sei o que. A mulher grávida... Que a mulher grávida pode te dar uma luz. É. E o bambu? É, sim. Vinha no seu... Ela teve a audácia de falar isso pro Silvio, velho. Eu acho que era em preto e branco, ainda não lembro, mas esse programa do Domingo no Parque já existia. Eu cresci assistindo o programa, o programa já existia. Você não fica imaginando a... Porque assim, naquele segundo entre a criança fazer a piada e o Silvio perguntar e o bambu, pra ela responder, quando ela começou, a mãe já sabia onde ela ia terminar, porque a mãe conhecia a piada, entendeu? Então a mãe tava assim, não fala, não fala, não fala, não fala. É, pode ser mesmo, né? Mas a menina foi muito corajosa. Acho que foi a inocência da criança, de tipo... Não sabe nem o que é no seu cu. É, é. Nem sabe o que é. Acho que alguém contou, todo mundo deu risada. Ele era achante. É, eu lembro que eu não sabia o que era também. Eu nunca tinha ouvido o vai tomar no cu, nada disso. E aí, com uns quatro anos, a primeira vez que eu ouvi, eu tinha mudado pra Salvador, com a minha família. E eu lembro perfeitamente que eu cheguei da escola e ouvi alguém falando, vai tomar no cu, alguma coisa assim. E eu cheguei em casa e falei, gente, aqui na Bahia, cu é palavrão. Porque eu nunca tinha ouvido antes em outro lugar. E aí, pra mim, era lá. Lá é palavrão, sabe? Imagina, com quatro anos eu cheguei na conclusão. Gente, aqui na Bahia, cu é palavrão. É, mas ao pé da letra mesmo, eu só fiz saber depois mesmo. Às vezes eu falava, né? Vai pra puta que pariu. Mas só fui saber o que era vai pra puta que pariu, que pariu, que pariu. Vem de pariu. Bem depois, assim, falava porque eu ouvia, né? Sim. Era normal. E aí, você fez o domingo no parque. Sim, isso. Aí, paramos o domingo no parque. Aí, do domingo no parque, como eu tava todo domingo, eu já fazia show, assim, solo. Caramba, que já era... É, não era febre, mas assim, eu era o cara do domingo no parque que as crianças assistiam. Então, eu fazia muito interior. Eu já tinha uns 5, mais ou menos. 5 ou 6, não, 6. Eu já tinha uns 6 anos, mais ou menos. Super experiente. Eu com 5 anos. Você não era mais uma criança de 4 anos? Uma experiência de palco, já. E você já viajava fazendo show? Já, cara. Meu, eu fazia ginásio. Tinha a caravana do Chacrim... Não, a caravana do Raul Gil. Eu fazia a caravana do Raul Gil, que era eu, o Raul Gil e um monte de artistas. Cara, que loucura. E ele me chamava pra ir junto. Ah, eu também participava dos programas do Raul Gil, aquele de pergunta e resposta pra criança. Sim. Que criança faz aos adultos, assim, meu, aí... A primeira, o primeiro que teve disso daí, né? Tá. Do Raul Gil. É, acho que foi o primeiro mesmo. Uma pergunta, enfim, idiota, mas... Nessa época você viajava, sua mãe ia junto? Já sempre, sim. Mas já tinha, tipo, cachê? Você já era um artista? Eu não lembro se tinha cachê, porque eu não ligava, assim, não via. Mas eu lembro, assim, de cenas, a gente... Eu, minha mãe e o Raul Gil dirigindo Landown. Tinha gente atrás que a gente... Ele colocava, me colocava pra ir no carro com ele, porque acho que era criança e o ônibus dos artistas devia ser uma zona. E aí eu lembro dele parar no pedágio. Eu vou falar no meu programa, viu? Tem um caminhão lá, todo apagado, lá. Umas coisas assim. Eu lembro que era pequeno. Aí eu lembro disso. Mas aí depois do Raul Gil... Nesse meio tempo, a gravadora BMG fez um disco do Bozo, que era do SBT também, e me chamou pra participar de uma música, do Clube do Bozo. E passou mais uns cinco meses e me chamaram pra participar do disco da Patrícia Luciano, que tava fazendo o Clube da Criança. Foi nessa participação que eu gravei uma música, que a gravadora fez a... O Balão Mágico já tava com o programa na Globo e eles falaram, não, vamos pegar... Quer dizer, eu imagino que foi assim, eles falaram, vamos pegar esse moleque e vamos montar um grupo. Então eles, da Patrícia Luciano, me colocaram e formou o Treino Alegria, sim. Tanto que eu só participei do coro nesse primeiro disco. E dessa minha música solo, porque eu só ia fazer participação. E eles me colocaram no grupo e falaram, agora você canta aí. E é assim que formou mesmo o Treino Alegria. Então não veio muito do nada, não. Eu já tinha a minha experiência de falar. Sim, é, já tinha muitos anos de estrada e... Já tinha dois anos de estrada. E...